fala galera beleza quem vos fala é o hank e sejam bem vindos a mais um vídeo de forum 16 galera galera eu queria mostrar pra vocês a nossa nova aquisição aqui extra um trator que nós tínhamos né e aqui está o outro que a gente acabou de comprar que eu acabei de comprar eu comprei em off né galera fiz muitas colhetas muitas plantações muitas coisas muito blá 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 essas coisas que vocês sabem né e comprei mais um trator e isso vai agilizar a nossa produção para a gente começar a mexer com silvicultura galera também já fiz aqueles fenos que nós vamos colher essa coletadeira a gente comprou nos outros episódios né então você perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série só você ir lá e conferir todas as fechas galera eu queria pedir desculpas a vocês né porque ontem não saiu os dois vídeos de farm 16 mas galera não foi minha culpa né vamos dizer assim o eu uso o sony vegas pro 13 para editar os vídeos e eu não tava conseguindo editar não conseguia não conseguir renderizar não saia nada do vídeo eu passei um dia inteiro 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 tentando consertar isso pra ver se eu conseguia soltar o vídeo às cinco e meia da tarde né que é o último vídeo do dia do canal mas eu não consegui de forma alguma galera então eu peço desculpa a vocês até o Luiz me perguntou né o Luiz Otávio Otávio me perguntou pelo vídeo de Fargo e eu falei a ele que estava tentando ajeitar essa parte do do editor para poder editar os vídeos mas para soltar às cinco e meia o vídeo mas não consegui infelizmente né mas são coisas que acontecem eu peço desculpa a vocês né e vocês podem até dizer ah mas saiu o vídeo de lego né mas galera saiu os vídeos de lego porque eles já estavam editados eu só fiz um upload dele para o YouTube mas ele já estava editado há muito tempo e eu não conseguia editar de forma alguma então explicações dadas a vocês e meus pedidos de desculpa e espero sempre 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 suprir as expectativas de vocês que esse é o objetivo do canal né eu acho que vocês vão entenderem porque vocês são pessoas gente boas demais demais mesmo esse meu pedido de desculpa beleza de creusa bom galera eu já comprei esse segundo trator descarrega aí moço eu toda vez que eu boto coisa que eu ganho dinheiro eu não perco eu não perco não perco eu não perco feno feno tá muito bom eu vou só socar feno aqui agora mas eu não perco eu ganho dinheiro e não perco eu ganho o que oito mil agora muito bom vou botar mais esses outros fenos também eita a cerca olha a cerca olha a cerca de novo eita tô mal de direção hoje agora acertei agora acertei ui calma 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 vamos com calma vamos com calma vamos pegar esse feno aqui a gente faz a cor esse outro feno fica ali muito bom muito bem e galera eu queria mandar um salve para o meu pai minha mãe especialmente para vocês meus inscritos galera eu queria mandar um salve para o davi pamponet eu acho que é assim que se pronuncia o seu sobrenome davi se não for me desculpa mas eu tentei mas eu acho que é assim que se pronuncia muito obrigado cara pelos comentários os comentários muito muito bem educados comentário muito da hora mesmo muito obrigado pelos seus likes pelos seus favoritos pelo seu compartilhamento né meu muito muito obrigado também muito obrigado ao ney br que sempre tá aí comentando no canal dando dicas que é muito importante as dicas né muito obrigado cara por seu like por seu comentário muito obrigado por participar dos vídeos né e muito muito obrigado por estar inscrito no canal ó muito obrigado também ao luiz otávio foi o que perguntou pelo vídeo de farm né que isso demonstra o interesse é uma cobrança galera uma cobrança que é boa porque demonstra que o cara tá esperando pelo vídeo tá se interessando pelo vídeo e eu faço de tudo pra suprir pra suprir essas necessidades né essas coisas então muito obrigado luiz otávio por deixar o like por comentar por compartilhar por estar inscrito no canal muito obrigado mesmo muito obrigado e um salve né para o Douglas Marques né que sempre 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 ele tá comentando aí nos vídeos sempre dando dicas sempre deixando aquele apoio que é muito importante muito obrigado mesmo de Coracisco se você não sabe o que é Coracisco Coracisco é coração meu muito obrigado cara muito obrigado também ao Carlos Henrique Santos muito obrigado e um salve né um salve ao Carlos Henrique Santos que sempre também tá comentando aí eu acho que ele chegou agora a pouco no canal mas sempre 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 tá comentando né muito muito obrigado pelos seus comentários Carlos muito muito obrigado por por o like pelo compartilhamento por tá inscrito no canal muitíssimo oprecato a todos vocês e vocês só rindo né da minha cara eu tô ligado tô ligado vocês tô ligado e galera também muita gente vem deixando dicas né fazendo comparação entre o farm 14 o farm 15 isso é muito importante mesmo muitas pessoas também vem dizendo qual é o celular que tá jogando qual o celular que tá rodando o farm isso é muito importante porque muita gente me pergunta essas coisas e a gente vai compartilhando essas informações né depois em outro vídeo eu vou fazer é a listinha a listinha certinha das pessoas que estão deixando dicas quais são as dicas né e vou passando pra vocês tudo certinho e bonitinho e que isso é muito importante galera a gente tá compartilhando informações né e sempre 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 isso é muito 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 bom e a colheitadeira que tá de boa viu muita gente também comentou falou que a colheitadeira não é de plantio direto essa colheitadeira algumas pessoas que jogavam o farm 14 falou que também no farm 14 não era plantio direto e não tinha colheitadeira de plantio direto eu acho que a mesma coisa pro farm 16 que não tem colheitadeira de plantio direto essas coisas enriquecem demais a gameplay e também a todas as pessoas que assistem o vídeo porque ficam mais informados sobre o choquito que é muito da hora o choque é muito da hora he he muito 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 bom mesmo a participação de vocês em todas as suas fechas e também galera eu queria pedir pra vocês uma coisa que vocês deixem também dicas se estão gostando dos vídeos comentem aí comentem uma forma de melhorar a gameplay uma forma de melhorar os vídeos a forma de interação com vocês eu acho que a minha forma de interação com vocês né que é aquela resposta tudo eu tô me saindo bem modéstia parte né mas é uma coisa assim que é modéstia parte mas que tem que ser assim né eu sempre sempre tô respondendo nos comentários todos os comentários não me canso de responder respondo sem nenhuma frescura não tem essa entendeu então por isso que eu peço pra vocês deixarem os comentários aí e a gente ser feliz porque ser feliz é bom né ser feliz é muito bom vou marar o outro terreno agora ou plantar no outro terreno não vou nem desligar a semeadeira vamos tô plantando canola eu nem vi galera o que eu tava plantando só saí plantando mas é canola menos mal que só assim dá mais a canola é mais cara né acaba ganhando dinheiro a massa a massa a more e a gente tá precisando muito muito de dinheiro porque a gente tem que começar a trabalhar com silvicultura também tô as coisas que eu mais queria trabalhar no farm 16 era com a parte de vacas e ovelhas né a gente conseguiu e eu sempre falava isso nos primeiros vídeos do canal que eu queria muito trabalhar e mostrar pra vocês e agora a nossa meta é a silvicultura muita gente tá pedindo pra trabalhar com a silvicultura mas como eu disse acho que foi no dois vídeos atrás que eu falei que pra gente trabalhar com a silvicultura a gente precisa de dinheiro né e eu não uso cheater não uso nada disso porque senão perde o sentido do jogo e pra trabalhar pra conseguir o dinheiro eu tenho que fazer as plantações tem que cuidar das vacas das ovelhas desse tudo que vocês estão ligados aí mas nós vamos trabalhar sim com silvicultura eu tô muito 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 querendo trabalhar com silvicultura silvicultura eu vou até olhar aqui o preço da poncer vamos dar uma olhada aqui pra gente já se ficar esperto poncer 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 eu acho que vai dar viu No próximo episódio No próximo vídeo com certeza não vai dar Porque a gente só está com 10 mil A gente tem que fazer essa plantação Tal e coisa, tal e coisa, todo o mar Mas Eu acho que nos outros próximos vídeos A gente já consiga comprar a plantação Também a gente tem que comprar aquela máquina De fertilizar Que usa o fertilizante das vacas Que a gente tem um bocado em estoque Então a gente usa aquele Para não gastar dinheiro com outro fertilizante É muito bom Vamos ver Vamos ver o que é que dá Eu acho Eu acho que daqui a uns 5 episódios 5 vídeos Já vai dar para a gente comprar A Ponser Não sei Vamos ver Porque tem outras coisas também Para a gente comprar, para mostrar para vocês Tipo Tem mais o que? Tem mais tratores Para mostrar para vocês Uma carretinha Que eu estou precisando Uma carretinha maior Porque aquela colheitadeira ali é grande E ela cheia Ela enche aquela carretinha que sobra A carretinha que a gente saiu do jogo E ainda não comprou outra E aquela carretinha que sobra E ainda fica na colheitadeira Então uma carretinha é muito importante para a gente comprar Porque as carretinhas são mais baratas Mas já é uma grana que vai embora A gente tem que comprar tudo isso Tem que comprar a máquina de fertilizar Para usar aquele fertilizante E economizar dinheiro Dá trabalho Dá trabalho Galera Vocês ficam sorrindo Que eu estou ligado Lá no computador Porque assim Puta Como esse rank é besta Mas é bom galera Ser besta assim de vez em quando Não faz mal não É de boa É de boa Eu não ligo Eu não ligo Quando é por uma boa causa Eu não ligo Agora eu não gosto de ser feito de besta Como todo mundo Eu acho Mas quando é assim Por uma boa causa Está de boa Está de boa E galera Nós batemos Mais Uma meta no canal Nós conseguimos ultrapassar Os dois mil views Por dia Galera Eu fiquei muito Muito feliz Quando eu vi Muito feliz Mesmo E muito obrigado A todos vocês que fazem E estão fazendo parte De tudo isso No nosso canal Que é uma coisa Muito 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 Da hora Se eu passar dos dois mil views Para outras pessoas No youtube gigantes Dois mil views Eles conseguem Dez minutos Mas para a gente É completamente diferente Eita Vamos por aqui Para a gente É completamente diferente Então dois mil views É motivo de comemoração E tudo isso Graças A vocês Galera Se não fosse vocês Não teria conseguido Nada disso Bom galera Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Favorito Se não é inscrito no canal Ainda Se inscreve Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda Demais o canal Indica o canal Para um amigo Que você ajuda Mais ainda Beleza de creusa Galera Então nos vemos No próximo vídeo Galerinha Valeu E Fui No próximo vídeo E Tchau Tchau.